rodada e começando vocês começando pós feriado que não é feriado para todas as pessoas o feriado só para algumas pessoas porque esse não é um feriado nacional aqui ó vamos começar esse rodado que as pessoas estão irritadas com a gente tem que ficar falando de coisas aleatórias tipo agora mas gente cinco anos já é que você não veio rodadas de 40 minutos que a gente fazia chega lá quatro anos atrás de um rodado nba e não rodar ele bebeu porque a gente até bebia a gente ficava bêbado esse jogo foi muito bom luca dote diverso são antonio spurs tipo dama ele está distribuindo tipo dama ele descobriu que é fácil jogar ele porque antes ele tinha a marcação dele assim radíssima eu não liga campeonato espanhol ele tava lá sofrendo e mesmo assim ele é mvp aqui ele descobriu que é muito fácil é muito mais simples ele fez 42 pontos 11 rebotes e 12 assistentes ele é o segundo jogador mais jovem a fazer tipo dama com mais de 40 pontos quem é o primeiro lebron james ou seja tá no caminho menino menino moço ele entrou forte na briga do mvp agora depende saber se o dallas não é tem tudo isso aí também mas ele entrou forte eu acho que a briga hoje se você tivesse que listar pra mim vou falar tô falando desde a pré-temporada paul jorge vai ser mvp então pra mim é paul jorge lebron e luca agora na briga entrando o torpedos veio aqui ó vem o torpedos aqui ó voando falando que paul jorge nem jogou ainda relaxa paul jorge mvp e o san antonio que tá perdendo aí loucamente com popovic sendo expulso e além disso no jogo contra o golden state luca don't fez outro o triplo tão fácil e o nosso go the state 142 pontos tomou dos alas fez só 94 só no primeiro os primeiros no primeiro tempo o luca fez 33 pontos é um problema e ganhou não ganhou bem essa semana ganhou do memphis fortemente eu achei que o mês de a brigar legal e nada lakers e outra roma o jogo lebron james deu um gritão né caramba foi bom né minha voz tá voltando que o lakers agora é o que a gente vai falar é o time a ser batido hoje a gente já vai falar que a gente vai chegar lá e o lebron james também tipo e foi nesse jogo ele fez tipo o double em todos os times aí ver já meteu o triplo é o único jogador da história da nba distribui o triplo todo mundo já tomou tipo o double dele em algum momento da vida que maravilha eu nunca tomei eu também não foda-se então ele não bateu nenhum recorde então contra o trabalho nunca fez toda a temporada é um recorde atrás do outro esse é um recorde fenômeno ele tá em líder dia de assistência ou seja ele tá distribuindo a bola né porque também tem o antony davis que também ajuda pra caralho né nossa e bola porque não adianta fazer assistência só funciona essa pessoa faz sexta né pode fazer o que você quiser aqui se não tem por lembram james trazer o antony davis foi dividir 50 por cento serviço foi genial para ele né tipo foi cartada 34 pontos nesse jogo contra o phoenix né eles têm o duet howard agora que também entra e faz uma diferença quando entra então é bom é um bom elenco tendo lebron james já tem uma vantagem já tá ótimo já tem vantagem já vamos ver nos playoffs como isso vai acontecer exato vamos ver porque temporada regular a temporada regular então não se não começa a ter muita emoção agora a emoção começa lá para março mas ele tá jogando muito 17ª temporada cara só melhora sabe o que foi mais legal desse jogo do do lakers no intervalo do jogo você viu quem tava lá no intervalinho dançando quem venus williams entrou com as lakers girls dançou e depois entrou robbie gronkowski mentira drogas entrou para dançar grossa tá aposentada aposentou essa temporada agora curtindo boston phoenix só para dizer que o boston o boston está jogando muito teram 26 pontos o queima walker 19 pontos e aí é isso tava 11 do 11 2 nesse jogo aqui ou seja 11 vitórias duas derrotas só aí começa aquela pergunta que todo mundo faz quando tinha cairo e olha que não era a mesma coisa agora tem gente vai assim nossa quem maior que joga muito gente quem já joga muito faz tempo é que a bola não parava na mão dele né o walker fazia milagre no hornex era isso que ele fazia milagre então não tem coisa pior que um jogador que isso entendeu porque isso é tipo é o fato estampado na cara de todo mundo de que você prejudicar a sua equipe mesmo assim você pensa que se ele fosse muito mais autorista e passasse mais a bola imagina onde o boston não poderia chegar o boston temporada passada era o time que era para cantar também era o time não chegou e detalhes perder o órgão que é um excelente jogador e aí agora trouxeram quem baloca que em baloca tá deitando tá deitando e o jason teto que temporada que tá fazendo é muito foda e aí fica aquela questão é que está porque nós tivemos cari ervin com lebron james e agora nós estamos carinho sem lebron james que o cairo e falava muita merda ele podia ficar quieto um pouquinho né falando só abraço tudo pra mim é complicado mesmo mano isso é horrível é horrível de fazer comprei a situação tá aprendendo aprendendo porque a vida a vida ensina boston e clippers boston e clippers que pode ser uma das potenciais final a final da nba joga até agora na minha opinião melhor jogo da temporada mas assim o clippers é muito foda retorno do kawaii defender muito do williams é muito bom no ele vem do banco gente sabe você tem pode ser considerado sei lá o top 5 melhores defensores da NBA e dois são o seu time caralho ainda defende é verdade eu tinha esquecido porque você fica só pensando nos pontos que os caras fazem e esquece que eles fazem todo um trabalho defensivo eficiente exato o kawaii o jorge defendem demais o jorge foi top 3 nas duas últimas temporadas foi o retorno do kawaii mas não podemos esquecer que clippers não é só kawaii e o jorge acabou de falar dois nomes que mandaram no jogo muito bem no williams e pede o que perdeu ele exato meteu muita bola finalzinho do jogo antes de ir para a prorrogação o williams pegou uma bola que ele podia ir para dentro e fazer bandejinha isso é muito confiante entendeu aqui ó olhei a linha parei chutei ele tava sozinho então ele podia entrar ele podia entrar ele tinha que ter raza o dia tranquilamente ele preferiu dar um passinho para trás eu sou forte e eu não sei mesmo eu fico olhando e teve uma outra bola que o pedido errou de três voltou para ele dá um passo para trás meteu de novo de três ou seja confiança confiança e tudo e aí o teito pegou a bola faltando 15 segundos para acabar o jogo precisava ter uma bola de três ele ele conseguiu derrubar o pão george você tem que ser muito forte eu acho que ele ainda pisou no pé tá não aquela pesadinha mas derrubou pão george derrubou derrubou pão george meteu a bola de três jogo foi a prorrogação marcos smart também é um excelente defensor recuperou uma bola ainda tentando fazer fez a bola voltar por lá e perdeu a bola é a bola na mão dele ele perdeu ele falou não deixa que eu resolvo minhas merda resolveu dando um tocasso que jogo era tudo que eu queria eu ia não falei ainda sobre isso calma aí bruno pélicas e portland eu nem sei o que eu quero posso contar minha versão agora já falaram tudo já sobre ele ter ido na porta eu tava de boa em casa aqui assim boa só bom aí daqui a pouco eu olhei assim de report carmelo no porto carmelo no porto carmelo no porto carmelo carmelo no porto carmelo carmelo só nos dá alegria dez pontos não não calma mas tem que falar de como foi tudo tudo preparação falaram soltar matéria porra que eu recebeu a primeira bola dele de três meteu baixo lá ele voltou calma gente é só a primeira bola tem que ver no final do jogo final do jogo é a parte principal dele é o meu dele é a primeira bola ele meteu uma depois meteu outra foi mano vai ser um jogo fugaço nossa pela vez que a primeira bola meteu a bola foi caramba aí ele dormiu no jogo né aí ele tá vendo estatística e fez dá olá 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 aí chegou no final do jogo tava no fimzinho no último quarto ele pegava a bola e o jogo tava uma média de oito pontos o pélicas chegou muito essa partida e aí pegar a bola e a gente não dá né cinco anos de chuva a gente quantos anos a gente não veio falando para vocês o carmelo ele é um patrocinamento pra gente ele é maravilhoso ele é um talento desperdiçado que na hora que chega no final do que ele quer fazer ele que sempre resolver ele não é o lebron james ele começou de titular ele não começa ele não começa no banco você lembra que a entrevista dele no no roma foi exatamente isso e se você começar do banco ele não começa no banco ele começou de titular ele treinou ele fez um treino primeiro para o time ele começou de titular mais a pena ele fala não ele chega e fala não vai ser o primeiro quarto dele vai estar começando o jogo vai estar terminando acho que os astros vão aí ó se cruzar para que isso goste da forma que você pensa então mas hoje por mais que eu acho que essa minha hashtag ali toda vez eu tô aqui o que para somar né exato ó 10 pontos 10 pontos mais 10 pontos 10 pontos plus-minus dele em quadra é menos 20 só porque ele tem 28,6 por cento de arremesso no dia de arremesso porra você tem isso eu tô no meu 15 ainda aí mas tô brigando pra chegar nos 28 tô lá em carmelo tô chegando tão chegando é uma vergonha né mano ele tomou esqueci de falar ele tomou um bloco do reis malandro coitado ele veio querer enterrar na cabeça do moleque mas que é novato não carmelo não carmelo não carmelo não carmelo não carmelo não cara como eu te amo carmelo muito obrigado eu amo você que eu tenho certeza que foi assim os caras que ele fala pra gente que ele é é se vocês estão errados ele vai resolver porta aí ele meteu a primeira bola de três meteu a chuva a chuva a chuva todo mundo ele vai ter um jogo que vai ganhar ele vai jogar bem vai ter um jogo que vai acontecer isso e a galera vai falar que a gente tá errado e aí vai ter um jogo não vai ter o jogo que ele vai destruir vai ter uma exceção o pélicas estava abaixo do porto só tinha quatro vitórias o porto não tem 13º eita gol da stage com o carmelo agora a gente tá perto de passar em molecada vamos pra cima caralho pra cima dele última bola ali ó a gente conhece ó é e parou a gente o resto do jogo vou falar que eu tenho que dar os destaques do meu pai deus tem que falar do grande jogador que chama ju 22 pontos de rádio tenta falar rádio sem falar assim não consegue vergonha que a gente falou no nosso esquenta nba de rádio que nunca deixou de ir para os playoffs sempre como sempre foi o pélicas não está bem mas será que o retorno design temos garantia nos playoffs não vai fazer isso não vai enterrar só eu falei eu falei assim volta lá nos vídeos que a gente ficou falando lá de cada conferência usar os maiores devem ser um maior é acontecer alguma coisa eu quero fisicamente e acontecer que você não agora não é bom até tipo como você não pode pegar 135 quilos e querem enterrar 360 entendeu tipo num bar eu tenho uma guarda não tá pronto não é muito bom então é que eu acho que assim é uma promessa promessas nós já temos algum por exemplo eu acho que eu acho que eu acho que vai dar certo eu também acho que vai ser foda e vamos eu também acho e promessas são promessas com o markel foods markel foods finalmente fez um jogo digno de pique 1 no magic mas olha quantos anos pra fazer um jogo digno de pique 1 não sai o guilherme tá gordinho mas levar o pélicas para os playoffs esse ano é na aposta agora gol zayu e força carmelo quando ele volta a dois meses agora dezembro talvez ali na espetada do jogo de Natal. Volta, volta no Natal já dando presentinho pra galera. Curry News. Boa noite. Mano, acho que tem um chozeiro que não sabe o terror que é passar essa música. Nossa, essa música quando entrava no meio do... Da novela. Você sabe que essa... Ninguém esquece que foi no meio do Dragon Ball que entrou essa música pra falar das sorrisinhas. Real. Foi no meio do Dragon Ball. Real. Mano, você não tava na escola? Não, eu tava, mas é que é tipo... Todo mundo gravou isso. Eu tava na escola. Eu tava na aula de educação física quando aconteceu. A gente tava no almoço. Como não amar o Stephen Curry? Não tem mais como a gente amar essa família. A família Curry, não tem como. Não tem como amar mais. Mais. Não tem como amar mais. Mamar mais. Ah, eu sei que consigo amar mais. Stephen Curry e Aisha Curry, eles têm... São os dois, né, que tem? É a ONG dos dois? É a ONG dos dois. Each learn and play. Ai, que lindo. Eles vão lá e ele foi lá ler. Ele é a mulher dele. Ele é a Aisha. É uma ONG, calma, explica. É uma ONG que dá comida... Porque tem... Os Estados Unidos tem vários problemas também. E aí existem creches, existem escolas. Desculpa. E aí tem criança que eles não se alimentam, eles não se alimentam direito, assim. E aí eles têm essa ONG que é para prover o café da manhã decente pras crianças. Ah, você colocou aqui, né? Não, não coloquei. Ai, caralho. Tá aqui, ó. Você está pegando legal. Está pegando legal. Ah, ele colocou historinhas. Então eles foram ler. Rola o café da manhã com as crianças e eles leem historinhas para as crianças. E ele foi lá ler. Ele e a Aisha Kern foram ler para as crianças. Então é isso. Curta, compartilha e comente. Um beijo para vocês. Foi ótimo. Gente, eu estou tentando fazer eles ficarem maçocados. Será que ele pega uma bolinha? Será que ele pegava um livro assim, arremessava um livro e caía certinho na... Pensem que vocês veem a versão que já está editada. Será que ele fazia isso? Eles enrolam? Eles enrolam. Será que ele fazia isso? Ele pegava um livro, arremessava e caía direto na prateleira? É. Fazia, Bruno. Tem vídeo. Olha aí. Tem mesmo? Então, gente. Eu tomo junto. Não é, tem mesmo? Eu tomo junto. Tem mesmo. Aqui, eu acabo de arremessar. Olha isso aqui, olha essa linha. Então, tá bom, gente. Obrigada. Se inscreva, deixe seu comentário. A gente ama vocês. Olha que molequinho da hora. Bruno. Oi. Foguinho. Mas por que foguinho? Não vai fazer, não faz, Bruno. Não, eu quero entender. Eu estou fazendo. Já faz um... É meu gesto. Começou a rodar a NFL. Bomba atômica. O que a gente tem é isso aqui. Barata, 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 barata. O que a gente tem? A gente tem aqui. Um, dois, três. Estou fora. Go Carmelo. Nossa, cara. Tchau. Tchau. Tchau.